Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz. Pega aí sua aguinha, seu chazinho, seu cafezinho e vem ouvir comigo mais esse relato. Gente, a moça que nos envia esse relato, intitula o mesmo de O Caixão Roxo na Mata, e vocês vão entender o porquê. Vamos ouvir comigo? A moça que nos conta esse relato, ela tem hoje 42 anos e ela mora no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Serra. Esse fato, que ela conta pra gente aqui no relato, não aconteceu com ela, aconteceu com o bisavô dela e com o cunhado dele. Isso há muitos anos atrás. Esse fato também ocorreu no interior do Espírito Santo. Ela conta aqui, que o bisavô dela, ele era igual a todos os homens daquela época. Era um homem muito trabalhador, um homem muito sério, um homem muito corajoso. Ela conta no relato que ele tinha muita fibra, o cunhado dele também, os compadres, todos que viviam ali naquela região, naquela época. Pois era muito difícil trabalhar duro na terra, não ter ninguém por perto, ninguém pra trocar uma ideia, conversar, pois os vizinhos estavam a quilômetros de distância uns dos outros. Era interiorzão mesmo do Espírito Santo. Portanto, você tinha que ser corajoso. Coragem era um fator indispensável. Certo dia, então, bisavô dela com o cunhado, resolveram visitar um compadre, que também era vizinho. Só que, como ela menciona aqui, tudo ficava muito longe. A distância ficava mais ou menos duas horas um do outro, cavalgando, numa distância moderada, todos dois em seus cavalos. Eles teriam que pegar duas horas de estradinha a cavalo até lá. Eles saíram depois do almoço e pegaram um atalho. Esse atalho economizaria pra eles uns 40 minutos de viagem. Quer dizer, de duas horas, tiraria ali 40 minutos, por eles terem pego esse atalho. Chegaram bem na casa do compadre e passaram lá toda a tarde, papiando, colocando o papo em dia. Então, eles passaram toda a tarde e um pedacinho da noite. Afinal, as distâncias eram grandes entre os vizinhos e, quando eles se encontravam, eles tinham que aproveitar. Era raro visitar. Então, quando se ia na casa de um compadre, era normal ficar bastante tempo ali papiando pra aproveitar, né, devido à distância. Já era tarde quando eles se despediram dos compadres. Os visitantes, o bisavô e o cunhado dele, montaram seus cavalos preparados para voltar para casa. Então, começaram a pegar o caminho de volta. Durante o trajeto, eles iam conversando se eles iriam ou não pegar aquele atalho. Ficavam receosos de pegar aquele atalho aquela hora da noite. Pois já passava da meia-noite, quando eles já estavam chegando próximo àquele atalho. Daí, aquela hora da noite, passariam ou não por ali? Ficou essa dúvida, essa questão ali entre eles. Porque havia, naquela época, já muitas histórias de que aquele pedaço, aquela região ali, era mal assombrada. E é isso, né, gente? Mesmo eles sendo muito corajosos, aquilo os assustava, os espantava, né? Afinal de contas, fantasma é fantasma, né? Por fim, como eles não acreditavam muito nessas histórias de visagens e já tinham vindo pelo atalho mais cedo, tinha ocorrido tudo bem, resolveram deixar o medo de lado e encarar o atalho. Ah, ela menciona aqui no relato, para nós não nos esquecermos, que os dois estavam armados. Bem, sendo assim, já queriam economizar no tempo, pegaram o atalho e começaram a entrar por ele, a caminhar, a cavalgar por ele. Afinal, teve outro ponto a favor. Era a noite de lua cheia e estava tudo assim muito claro, muito iluminado. Ledo engano, bastou eles entrarem, poucos metros daquela trilha, naquele caminho, naquele atalho, um atalho muito apertadinho, que os obrigava a cavalgar um atrás do outro, uma filha indiana. A luz da lua já não conseguia mais clarear aquele caminho, já estava tudo muito escuro naquele atalho. E eles, perseverantes, já estavam cavalgando ali naquele atalho há pelo menos uns 15 minutos. E foi quando eles começaram a ouvir algo se arrastando atrás deles. Os cavalos começaram a cavalgar muito devagar, como se estivessem arrastando algo muito pesado atrás deles. Eles não conseguiam se mover normalmente. Quando eles olharam para trás, eles viram, nada mais, nada menos, que um caixão roxo. O caixão meio que brilhava, meio que flutuava. O caixão estava mais ou menos a uns 3 metros para trás do último cavalo. O caixão parecia que arrastava umas correntes, fazia aquele barulho de corrente arrastando, algo arrastando e o peso, né? Porque os cavalos sentiam aquele peso. O caixão roxo, muito brilhante. A hora que eles viram isso, dá-lhe chicotada no lombo dos cavalos, para correr, para sair logo dali. Só que quem disse que os cavalos conseguiam correr? Os cavalos continuavam andando lentamente, como se estivessem realmente puxando algo muito pesado. Eles dois já estavam, assim, muito amedrontados. E para completar a situação, mais à frente, eles já sabiam que teriam que atravessar uma clareira. Quer dizer, uma abertura ali naquele caminhar, naquela trilha. E quando eles avistaram aquela clareira, eles também avistaram um grande, enorme faixo de luz. Só que era uma luz que não vinha do céu para o chão. Era uma luz que formava um círculo ao redor da clareira. E era uma luz que vinha do chão para o céu. E eles ficaram cercados. Para trás, aquele caixão roxo, brilhante, que flutuava, pesado. À frente deles, aquela clareira iluminada com uma luz tão especial que vinha do chão para o céu. Eles tinham que passar por lá. Não tinha outra maneira. Eles estavam completamente apavorados. Mas não tinham o que fazer. Estavam cercados. Continuaram a cavalgar na trilha, naquele caminho. Um atrás do outro. Mesmo eles seguindo, nada, nada os atacou. Nada. Era mesmo aquela visão que eles tinham. Tanto para trás, quanto para frente do caminho. Eles foram. Não tinham o que fazer. Passaram por aquele faixo de luz. Eles seguiram para sair logo daquela trilha. Ainda arrastando o caixão atrás. Naquela lentidão, naquela morosidade. E eles atravessando a clareira. Quando o caixão, roxo, brilhante, passou pelo centro da clareira, do faixo de luz. Eles ouviram um grito muito, muito, muito alto. Um grito de agonia, de lamento. Um grito que, segundo o bisavô dela, era para gelar todos os ossos do corpo de favor. Porque naquela altura, eles já estavam com o coração aqui, batendo na guela. De nervoso, de estresse, de afavoramento. De medo, realmente. Na mesma hora, depois desse grito, o caixão e aquela luz que subia da terra para o céu, desapareceram. Sumiram. Deixando eles dois e os dois cavalos na mais completa escuridão. E na mesma hora, os cavalos que estavam naquela letargia, saíram desindestados por aquela trilha como se não houvesse amanhã. Tanto que o bisavô dela e o cunhado tiveram que ir segurando na cela para não cair do cavalo. Tanto que aqueles cavalos corriam. Só pararam de correr quando chegaram no sítio do bisavô dela. Detalhe. Nenhum dos dois lembravam que tinham armas. Mas também atirava caixão. Ou naquele faixo de luz. Eu acredito que não resolvia nada. Talvez deixasse aquilo ali até agressivo. Se fosse o caso, foi até bom eles não terem lembrado. Gente, nenhum dos dois, enquanto viveram, passaram novamente por aquela trilha. Nenhum dos dois mais passou por aquela trilha. Nem de noite, nem de dia. Enquanto vivos foram. E também, eles nunca entenderam o motivo daquela visão. O que aconteceu? Sempre se faziam aquela pergunta. A moça que nos conta esse relato, também não sabe o que significava tudo aquilo. Ela só sabe que ela sempre sonhava com um tal caixão roxo que brilhava, que flutuava atrás dos cavalos e com aquele faixo de luz. Teve sonhos assim na infância dela toda, adolescência. Sempre lembrando desse fato que ocorreu com o bisavô dela. E esse fato a assusta até hoje. É uma história contada recorrente na família dela. Todos sabem. Todos conhecem. Querida, eu agradeço imensamente você ter mandado esse relato aqui para o canal. Engrandeceu muito. É um fato realmente curiosíssimo. De arrepiar mesmo todos os pelinhos do corpo. Eles foram muito corajosos. Podem até ter achado que não na época, mas foram sim. E realmente aquilo não fez nada com eles, nada de mal. Foi realmente aquele susto que eles passaram. E deve ter acontecido alguma coisa com esse moço aí. Do gemido, do caixão, daquele faixo de luz. Algo aconteceu por ali. Não tenha dúvida. Muito obrigada por ter dividido aqui. Grande beijo de carinho. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito, se inscreva. Ativaciona o sininho para sempre ficar bem informado de tudo o que acontece aqui no canal. Ok? Se quiser fazer como ela, escreva para relatosdefantasmas, tudo junto, arroba.hotmail.com Ficarei muito feliz em contar o seu relato aqui. Um grande beijo de carinho em vocês. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.